Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aí com novidades do mundo do Free Fire Notícias relacionadas ao Free Fire, você encontra aqui, então se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então galera, ontem eu soltei aí três vídeos aqui no nosso canal, né? Ontem dia 22, hoje é 23 de setembro, agora são exatamente meia-noite e 20, mano E já atualizou um monte de coisa aqui no Free Fire, Banner e tal E a gente vai tá entrando aqui e eu vou tá mostrando pra vocês Ontem eu soltei três vídeos, mas vamos lá, vamos lá Se você quiser ver, vai tá aí o card aí, você clica e vai lá assistir o outro vídeo, beleza? Vamos nós aqui então Mas primeiro galera, antes de eu falar sobre esse Banner aqui, deixa eu mandar um salve aí, mano Eu vou tentar editar o vídeo mandando salve aqui pra galera, né? Renato Costa, pra quem gosta de Free Fire e dá like, é isso aí, mano, tamo junto Cacau Games, mano, essa menina ela tem um canal aqui no YouTube também que fala sobre o Free Fire Ela traz aí também notícias de Free Fire Ela também faz gameplay, muito da hora, passa lá e dá um like lá pra ela no último vídeo, beleza? Dá essa força aí pra ela também, beleza? Vamos lá, e ela pediu um salve aqui também, ó Ela gostei, mas nunca ganhou nada de bom no Diamante Royale Eu não vou gastar nenhum diamante pra tentar pegar Mano, eu tô quase nessa ideia também, né? Vamos lá, mandar um salve, beleza? Salve Cacau Games Cleusa Santos aí, salve Jorge Marcelo, Jorge Marcelo, mano, ele sempre tá aqui É um inscrito fiel do nosso canal aí Todos os vídeos ele tá aqui, então Jorge Marcelo, salve, mano, obrigado aí pela força, beleza? Joel Batista, salve também Jorge Bittencourt, né? Falando aí que só vai pegar a feminina E também o Jean Luiz, mandou até um salve aqui, mano Meio ruim, mas olha a fotinho dele, mano Ele é criança, né? Manda um salve, então tá mandado um salve Jean Luiz Muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso canal, valeu? Dog Mafia, tamo junto, mano Ele também tá aqui sempre passando aqui Deixando o like, comentando, interagindo The Black, valeu Forte abraço também Galera, esses foram alguns dos comentários que teve no último vídeo E eu vou estar sempre tentando trazer aqui os últimos comentários, beleza? E os últimos salves aí pra galera Vamos lá, então vamos aqui no banner Saci e sua sede, vingança do vampiro, mano Olha só que da hora, velho Esse banner aqui apareceu lá também no servidor do Vietnã, né? Que eu mostrei no vídeo passado Mostrando ele, só que tava tudo em vietnamita, em inglês aqui Então tava diferente E aqui já chegou com em português Prêmios atualizados, cara Então a gente já vai ver o que veio de diferente Mano, veio uma coisa muito da hora Vamos fechar aqui, vamos ver Bônus de recarga Drax Como eu disse, né? Viria essa prancha aqui, ó, no vídeo lá que eu mostro o clipzinho lá do Halloween, né? Mostrando essa prancha lá Então tá aqui O caixão também tá aqui, ó, que era aquela caixa de loot E esse bônus de recarga, ele vai até o dia 26 Ou seja, só 3 dias, tá? Pra você recarregar e pegar esses dois itens principais E mais um ticket de diamante 500 diamantes você ganha a prancha e a caixa de loot, mano Tá barato, mano, tá de graça, né? Porque você vai recarregar 500 diamantes E os 500 diamantes você pode usar pra girar, pra comprar outra coisa E ainda vai ganhar isso aqui Então é de graça isso aqui, tá beleza? Vamos pra frente Acesso antecipado ao pacote Fênix Azul, mano E pra galera que tá colecionando aí as skins dos assassinos, né? Tem aquela branca que é a águia Águia não sei o que lá Tem uma preta que é do assassino Assassino não sei das quantas E também agora a Fênix Azul por 999 diamantes Depois de 29 de setembro Ela vai pra 1399, cara Muito da hora essa skin aqui É uma pena que ela é inteira, né? Ela não tem como você tirar Deixar só o capuz Ou só a camisa Não, ela é inteira É um pacote fechado da skin Vamos pra frente Essa aqui é a carta mágica, né? Aqui é a... Mano, isso aqui, cara É indignação total Mano, isso aqui não tem nem o que falar Vou deixar isso pra lá Vamos lá Vamos fechar aqui E vamos ver aqui no sorte royale E já vamos tentar girar aqui o sorte royale Pra ver se a gente consegue Eu tenho 4 tickets de diamante Ai meu Deus do céu Eu tenho 4 tickets de diamante Olha a quantidade de look, mano Olha a quantidade de look que eu tenho Mas primeiro deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que veio de diferente aqui, mano Tem muita coisa aqui que eu já tinha Então pra mim não tá vendo diferente Mas tem uma coisa aqui que eu não tenho E que atualizou Que é isso aqui, ó Tá vendo essa boina? É o Coca... O que é? CopaSus 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 Não sei falar isso direito não Mas ela faz parte de uma esquema, né? Ela tava lá no Vietnã No evento que teve no dia do soldado lá, né? Ela completa, ó A boina Muito da hora E aqui tem um restante dela também, ó Chegou aqui também Que a boina aqui, ó A bota, tá? A calça E a camisa, tá? Além disso também Tem um pacote do roqueiro Que tá aqui, ó Nesse... Em forma desse Desses Elite aqui, ó Você pegando ele Você vai poder... São partes do roqueiro, tá? Do... Da roupa do roqueiro Pra quem não... Hatch Hot Chili, né? Hatch Hot Chili Tá? Que é essa do roqueiro aí E ela tá aqui, ó Em cinco partes Então as chances aqui aumentaram E diminuiu a quantidade de cartões Tá vendo agora aqui, ó Só tem esses Dois, quatro, seis Deixa eu ver o que mais tem aqui Que aí seriam itens supérfluos, né? Seis Vamos ver Aí tem aqui os fragmentos Ei, mano Ainda tem muita coisa aqui ainda Eles tinham que tirar esses trem E deixar só os prêmios, mano Porque você já tá comprando diamantes Você já tem ticket diamante, mano Você paga por isso aqui, né? Então eles deveriam tirar esses trem aqui Que são... Que não valem de nada, mano Eu acho que isso aqui não vale de nada Mas vamos lá Vamos girar aqui o nosso primeiro Vamos ver se a gente consegue Pegar essa skin Luke 133 Eles dizem que é item garantido Em três rodadas Então vamos lá A primeira Então tem que ganhar alguma coisa É... É boa, né? Aqui, ó Item raro garantido Então a primeira já foi Não deu nada Vamos pra segunda Luke 134, mano Ó Fragmentos da memória E agora é pra vir um item raro, mano Vamos ver se a galera Tá me roubando ou não Vamos lá Vamos lá Ó lá Item raro É a terceira Tem aí A granada E garina E garina Vamos de novo Mais uma 136 Luke Tá alto esse som Aí eu ganhei o que eu já tinha Ou seja Ganhei 10 estilhaços Vou girar mais um O último, né? Que eu tenho E veio a caixinha E veio a caixinha Máquina de fazer estilhaço 138 de look Eu quero ver até quanto Que eles vão me dar de look aqui Comenta aí qual o look Que vocês estão E se vocês já conseguiram Pegar essa nova skin Beleza? Vamos ver aqui O que eu tinha falado antes Aqui na loja Na loja também chegou coisa Que é o pacote do azul Que é esse aqui Olha só que da hora Tá aqui o banner dele Pacote fênix azul Vamos ver aqui É esse aqui Como eu disse Para quem está colecionando Os ninja Tem esse Deixa eu vir aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês Tem o fênix azul Deixa eu ver Cadê o outro Tem os outros aqui Embaixo Eu não tenho Nenhum desses Cadê? Ih, tiraram ele Mas tinha Era o fênix azul O branco Aquele branco Tem esse aqui O azul Tem o branco E tem o preto Só que não Acho que não estão Mais aqui não Comenta aí Se você tem algum Deles aí galera Que tem muita gente Que pegou Eles eram Já se tornaram raros Porque Você não acha Mais eles aqui Deixa eu ver Se está aqui no especial Também não Aqui Olha o pacote Que está lá Está todinho ele aqui Que é o pacote CopaSus Está no especial diário Por R$ 399 E lá você vai girando E aqui você compra ele direto R$ 399 Esse pacote feminino aqui Mano eu queria que fosse masculino Mas masculino ia ser top Esse aqui também Que é o pacote submundo Tá R$ 159 80% de desconto E esse outro pacote aqui Rogue Que é só a camisa Rogue Muito da hora Também essa camiseta Ou 319 319 aqui E 399 aqui Eu prefiro 399 Mas comenta aí O que você achou galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui De novidade Eu acho que por enquanto É só isso aqui mesmo Eu acho que é só isso mano Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês viram eu tentei Mas não consegui pegar Quem sabe na próxima A gente consegue pegar Então vou ficando por aqui Mandando um forte abraço A todos os nossos inscritos aqui Se você não for inscrito Já se inscreve Ativa as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Beleza Então é isso aí Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui